Salve, salve galera, voltamos, estamos de volta com mais um vídeo, e vídeo novo, porque tem novo game aqui na área, Rush Royale galera, Rush Royale, jocão de carta aqui ó, viciante, tá mega viciante esse jogo, e eu vou dar uma dica hoje pra vocês, a verdade não é muito dica, mas já vamos abrir esse vídeo pra mostrar o baú lenda, abrindo o baú lenda, e você sabe que esse jogo pra conseguir gel é muito difícil, então hoje, aqui pra abrir esse mega game aqui no canal Super Team, vamos acompanhar, primeiro, quero mostrar meu deck com apenas 3 lendas, mas eu tenho 2 lendas boas e 1 ruim, essa é uma bosta, demonólogo, demonólogo, fica aí, inquisidor, esse aqui ó, vale a pena ter no deck, e bagata, bagata é um apelão galera, apelão demais, ela te dá um buff aí ó, que você elimina o inimigo com um ataque só, e tem várias outras cartas aí, eu uso algumas épicas, algumas raras, então vamos lá, mostrei pra vocês, tem lá ó, mil e pouco, tá vendendo uma lenda tá, essa lenda eu vou comprar, vou tentar comprar ela, vamos lá, ok, dançarina, dançarina legal, vamos ver se eu acho ela também aqui no baú, 999, tá lá, liga 3, nossa carta lendária, baú, show de bola, show de bola, vou gastar, já foi, cadê, 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 15 mil de moedas, sensacional, vamos escolher aqui, nossa, duas bostas, qualquer uma aqui, vou escolher o que eu não tenho pra poder, opa, show, opa, aqui, não tem muita diferença também, pegar o mó, duas cartas épicas e uma que eu uso bastante, que é o meu choque, choque do trovão, então vou mudar pro choque, trovejador, e a lenda, olha lá, vê que veio, vê que veio, inquisidor, que eu gosto muito, e outra do barril do tempo, eu vou confessar, que eu vou mudar, eu vou no inquisidor, eu vou no inquisidor, porque eu quero farmar ele, eu vou deixar ele upado, nossa, a galera vai me quicar aqui nos comentários, porque que eu fiz isso, mas, pra recompensar, eu vou cobrar uma outra lenda aqui, ó, eu não gosto muito, eu vou testar, tá, galera, eu vou testar, o Flamengo inquisidor, falta mais um pra subir de nível, aí sim, aí ele vai, pô, cá, galera, Rush, Royale, jogão, várias dicas que eu vou dar pra você, tá, pra desbloquear, cá, códigos promocionais, liga, torneio do clã, já deixa o seu like, se inscreva aí na playlist, se liga, hein, vídeo é vertical, eu sei, o jogo é vertical, mas, vamos postar, porque compensa, daqui a pouco, código promocional, se você já quer seus códigos, já deixa no comentário, valeu, galera, um abraço aí a todos, galera que tá curtindo da escola, Elza Rona, SEP e as demais escolas, deixa aí no comentário, valeu, fui! Tchau!